Música Quando o teu beijo sinto O seu orgulho sinto Que o meu papo alucina Quando o teu beijo penso No cheiro do incenso Sinto um procurador evitar Vem aqui onde a tua vida Nesta minha coferida Não te consigo largar E cada tua mão é Uma grada de prisão Só te quero libertar Só quero Eu quero Eu quero Solir e no cruzar Eu quero Eu quero Eu quero Calhar a duas ruas Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não confio Pois minha cabeça A girar Como é que a rio para Certo Eu estou pescar Não sei em quem acreditar Não sei em quem acreditar Não sei em quem acreditar Eu quero 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 Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, para aclarar o azul. Eu quero, eu quero, eu quero, para aclarar o azul. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, ei, 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 ei Mãe, amém, amém.